Fala Nação Rombro Negro, eu de novo pra trazer mais um vídeo só pra que você quer vitória de verdade, dão que dão, vamo que vamo Magninho é o novo lateral do Vitória, o jogador que estava no Goiás Me agradou essa contração, porque Magninho tem um bom chute, tem uma boa marcação Passa a bola bem, Magninho é o novo lateral do Vitória Tava faltando um lateral desse, com essa qualidade aqui Ah, o time foi rebaixado do Goiás, mas Magninho é um bom jogador, galera Magninho é um bom jogador, novo lateral do Vitória E agora tem que trazer o meio armador, né Vamo ver se esse meio armador é argentino Porque Magninho é o novo lateral do Vitória Magninho Se inscreve no canal e deixa o like O que eu analisei nesse jogador Muito bom jogador, velho Cobra falta Pega bem na bola É mais lateral do que um ala Entendeu Joga muito Magninho Joga muito A diretoria do Vitória Fábio Mota, você tá de parabéns, mas Ítalo Trazer Magninho Esse cara joga pra caramba, velho Não é porque Tô querendo me aparecer aqui, não Magninho joga muito Eu vi os lances desse cara no Goiás contra o Corinthians O cara acabou com o Corinthians Magninho acabou com o Corinthians Viu o jogo do São Paulo Acabou com o São Paulo Entendeu? O mau time do Goiás, fraquinho Mas esse Magninho acabou com o São Paulo Acabou com o Cuiabá Acabou com o Cruzeiro Acabou com o Santos É... O lateral Magninho E acabou também com a vida Do Flamengo Contra o Flamengo O cara do Flamengo Ele acabou com o jogo Quando jogou contra o Flamengo Magninho Isso aí, galera Tamo junto Vamos que vamos que vamos Magninho Novo lateral do Vitória Música Música Música